DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. É o Forrasão Ciclone chegando em seu volume 14. Te dei amor, te dei carinho, mas você não quis. Hoje eu sei quanto eu te amei e fui infeliz. Mas vou mudar, não vou mais te amar, vou te esquecer. Você se foi pra longe de mim, não quero mais você. Agora tão distante, eu não posso te amar. Se a felicidade existe, então me diz onde ela está, porque eu não sei. Do not know, do not know, oh yes. 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 Composição do nosso amigo Paulo Sérgio, o cantor do Brasil. Te dei amor, te dei carinho, mas você não quis. Hoje eu sei quanto eu te amei e fui infeliz. Mas vou mudar, não vou mais te amar, vou te esquecer. Você se foi pra longe de mim, não quero mais você. Agora tão distante, eu não posso te amar. Se a felicidade existe, então me diz onde ela está, porque eu não sei. Do not know, do not know, oh yes. 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 É o Forroção Ciclone, o alô especial nosso amigo Carique Forrozeiro, em Terezina. Conheci uma menina, o nome dela era Bu. Ela me chamou pra uma festa, lá na Zona Sul. Lá era piseiro, porroquente de lascar. Ela começou a beber e eu fiquei a observar. Ela misturava tudo, cerveja, caixa, simbólicar. Eita menina, que mistura perigosa. Não deu vinte minutos, começou a bagunçar. Olhei logo pra ela e comecei a reclamar. A buce tá doente, a buce tá doidona. A buce tá chapada, a buce tá loucona. A buce tá doente, a buce tá doidona. A buce tá chapada, a buce tá loucona. Conheci uma menina, o nome dela era Bu Ela me chamou pra uma festa lá na Zona Sul Lá era piseiro, porro, kit de lascar Ela começou a beber e eu fiquei a observar Ela misturava tudo, cerveja, caixa e vodka Eita menina, que mistura perigosa Não deu 20 minutos, começou a bagunçar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucona A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucona A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucona A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucona É um porra, um ciclone chegando Machucaram, machucaram, machucaram os meus cunhados Deram chute, deram chute, deram chute em meus cunhados Ficou roxo, ficou roxo, ficou roxo os meus cunhados Tá inchado, tá inchado, tá inchado os meus cunhados Porque os meus cunhados são muito fracos Só quer viver de beber e farrear Olha o que teve, o que aconteceu Acertaram os meus cunhados Veja só no que deu Machucaram, machucaram, machucaram os meus cunhados Deram chute, deram chute, deram chute em meus cunhados Ficou roxo, ficou roxo, ficou roxo os meus cunhados Tá inchado, tá inchado, tá inchado os meus cunhados Porque os meus cunhados são muito fracos Só quer viver de beber e farrear Olha o que teve, o que aconteceu Acertaram os meus cunhados Veja só no que deu Machucaram, machucaram, machucaram os meus cunhados Deram chute, deram chute, deram chute em meus cunhados Ficou roxo, ficou roxo, ficou roxo os meus cunhados Tá inchado, tá inchado, tá inchado os meus cunhados Machucaram, machucaram, machucaram os meus cunhados Deram chute, deram chute, deram chute em meus cunhados Ficou roxo, ficou roxo, ficou roxo os meus cunhados Tá inchado, tá inchado, tá inchado os meus cunhados É o Borra São Ciclone chegando Em seu homem catorze Eu fui dançar O porra bem arrochado Fiquei louco, cabulado com a morena que dançava Ela olhava e andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que tô falando Ela olhava e andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que tô falando Eu fui dançar, porra bem arrochada, fiquei louco, cabulado com a morena que dançava Ela olhava e assandava para outro, será que tu é louco? Eu não vejo o que tô falando Ela olhava e assandava para outro, será que tu é louco? Eu não vejo o que tô falando Debaixo do rabo tem o quê? Debaixo do rabo tem o quê? Debaixo do rabo tem o quê? Não pergunte que eu vou lhe responder Debaixo do rabo tem o quê? Debaixo do rabo tem o quê? Debaixo do rabo tem o quê? Não pergunte que eu vou lhe responder Ô catinga de cu, catinga de cu 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 Chama o menino É o porra São Ciclone Uma boa espécie a nossa amiga O papel em televisinha Ô Tiago, vai coxando aí que a catinga é tua Eu fui dançar no porra bem animado Fiquei lá um cabulado com a morena que dançava Ela olhava e se andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que eu tô falando Ela olhava e se andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que eu tô falando Eu fui dançar no porra bem animado Fiquei lá um cabulado com a morena que dançava Ela olhava e se andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que eu tô falando Ela olhava e se andava para outro Será que tu é louco? Tu não vê o que eu tô falando Debaixo do rapo tem o quê? Debaixo do rapo tem o quê? Debaixo do rapo tem o quê? Não pergunte que eu vou lhe responder Debaixo do rapo tem o quê? Debaixo do rapo tem o quê? Debaixo do rapo tem o quê? Não pergunte que eu vou lhe responder Ô catinga de cu, catinga de cu Ô catinga de cu, catinga de cu Ô chete Ô catinga de cu, catinga de cu Ô catinga de cu, catinga de cu Ô catinga de cu, catinga de cu Balança menina Ô catinga de cu, catinga de cu Vai, 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 vai É o Borrazão Ciclone Chegando em seu barulho 14 Começou o forró, tô doido pra me derreter No toque desse zamponeiro Sei que você vai me acender Pode me abraçar, fazer meu corpo incendiar No fogo de sua nossa paixão Não tem água que possa apagar Começou o forró, tô doido pra me derreter No toque desse zamponeiro Sei que você vai me acender Pode me abraçar, fazer meu corpo incendiar No fogo dessa nossa paixão Não tem água que possa apagar Tira a mão da minha mão Bote no meu pescoço e pode cochilar Se você quiser amor, pode até sonhar Se você quiser forró, a noite e o dia Pode me abraçar A gente vai se amando até o sol raiar Tira a mão da minha mão Bote no meu pescoço e pode cochilar Se você quiser amor, pode até sonhar Se você quiser forró, a noite e o dia Pode me abraçar A gente vai se amando até o sol raiar É o forró, a mão ciclone Chegando em seu volume 14 Começou o forró, tô doido pra me derreter No toque desse zamponeiro Sei que você vai me acender Pode me abraçar Fazer meu corpo incendiar No fogo dessa nossa paixão Não tem água que possa apagar Começou o forró, tô doido pra me derreter No toque desse zamponeiro Sei que você vai me acender Pode me abraçar Fazer meu corpo incendiar No fogo dessa nossa paixão Não tem água que possa apagar Tira a mão da minha mão Bote no meu pescoço e pode cochilar Se você quiser amor, pode até sonhar Se você quiser forró, a noite e o dia Pode me abraçar A gente vai se amando até o sol raiar Tira a mão da minha mão Bote no meu pescoço e pode cochilar Se você quiser amor, pode até sonhar Se você quiser forró, a noite e o dia Pode me abraçar A gente vai se amando até o sol raiar É o forró, a mão ciclone Chegando em seu volume 14 É o forró, a mão ciclone Puxa o bolo e seu volume Fizeram forró Na bica em João Pessoa Pregaram um abiso Só entra mulher boa O porteiro era durão Quem existe se complica Porque no forró da bica Só entra mulher bonita As mulheres bonitas vão entrar na bica Vou entrar na bica Triângulo, safoninho, zabumba Ritmo do baião Tava boa pra danar Que era boa animação E as veias lá por fora Sem poder entrar Inventaram esse refrão E começaram a cantar As mulheres bonitas vão entrar na bica As mulheres bonitas vão entrar na bica Vou entrar na bica As mulheres bonitas vão entrar na bica O porteiro era durão Quem existe se complica Porque no forró da bica Só entra mulher bonita As mulheres bonitas vão entrar na bica Vou entrar na bica Triângulo, safoninho, zabumba Ritmo do baião Tava boa pra danar Que era boa animação E as veias lá por fora Sem poder entrar Inventaram esse refrão E começaram a cantar As mulheres bonitas vão entrar na bica As mulheres bonitas vão entrar na bica As mulheres bonitas vão entrar na bica Música E ticocofole, saboneio Esse é o forró zó ciclano chegando E seu bolo ícabose Vem comigo, vem comigo Bota molho no forró, vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém, vou cair na brincadeira O Edinho puxa o coli, mostra o que sabe fazer E essa noite tem zoeira, eu vou botar pra DTT Bota molho no forró, vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém, vou cair na brincadeira O Edinho puxa o coli, mostra o que sabe fazer E essa noite tem zoeira, eu vou botar pra DTT Dança menina não liga pra nada, com saia renda da paz e buzuê Porque nessa dança quem dança de nada não sabe de nada e dança pra quê? Dança menina não liga pra nada, com saia renda da paz e buzuê Porque nessa dança quem dança de nada não sabe de nada e dança pra quê? Bota molho no forró, vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém, vou cair na brincadeira O Edinho puxa o pole, mostra o que sabe fazer E essa noite tem zoeira, eu vou botar pra derreter Bota molho no forró, vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém, vou cair na brincadeira O Edinho puxa o pole, mostra o que sabe fazer E essa noite tem zoeira, eu vou botar pra derreter Dança menina não liga pra nada, com saia renda da paz e buzuê Porque nessa dança quem dança de nada não sabe de nada e dança pra quê? Dança menina não liga pra nada, com saia renda da paz e buzuê Porque nessa dança quem dança de nada não sabe de nada e dança pra quê? É um porra vão ciclone chegando! Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar pro meu coração Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia de você se arrepender Vai impedir pra voltar e eu não vou querer Porque eu achei o melhor lugar pra te esquecer Cabaré Eu vou beber toda e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Um amor especial, nossa amiga Celiane Langerri de Compreções É um voz, um sinfone chegando Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar pro meu coração Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia de você se arrepender Vai pedir pra voltar e eu não vou querer Porque eu achei o melhor lugar pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Eu vou voltar pra cá não Eu vi essa morena descendo até o chão Vou voltar pra cá não, eu vi essa morena descendo até o chão Vai, ô desce moreninha, desce, ô desce safadinha, desce, ô desce aluninha, desce Por um blá 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 blá, por um blá 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 blá, por um blá 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 Desce moreninha, desce, ô desce safadinha, desce, ô desce moreninha, desce Por um blá 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 blá, por um blá 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 blá, por um blá 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 Vou voltar pra cá não Eu vi essa morena descendo até o chão Vou voltar pra cá não Eu vi essa morena descendo até o chão Ô vai, ô desce moreninha, desce Ô desce a rodinha, desce Ô desce moreninha, desce Por um blá 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 Por um blá 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 Por um blá 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 Ô vai, desce moreninha, desce Ô desce a rodinha, desce Ô desce moreninha, desce Por um blá 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 Oh, por um blá 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 Desce, safadinha, desce Desce, safadinha, desce Com ciclone tocando Pra galera vir dançar O povo tá aí chegando Entrando no salão Eita que porra gostoso Vem curtir o piseirão Esse porrozinho é bom É bom pra dançar Com ciclone tocando Pra galera vir dançar O povo tá aí chegando Entrando no salão Eita que porra gostoso Vem curtir o piseirão Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Esse é o piseiro do momento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro Esse é o piseiro do momento Esse forrozinho é bom, é bom pra dançar Com ciclone tocando pra galera vir dançar O povo tá aí chegando, entrando no salão Eita que forró gostoso, vem curtir o piseirão Esse forrozinho é bom, é bom pra dançar Com ciclone tocando pra galera vir dançar O povo tá aí chegando, entrando no salão Eita que forró gostoso, vem curtir o piseirão Ai dentro, ai dentro, ai dentro, vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, esse é o piseiro do momento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, esse é o piseiro do momento Segura o fone, saboneiro, vai mexendo a bichinha É ciclone, eu vivo no salão Ai dentro, ai dentro, ai dentro, vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, esse é o piseiro do momento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, vem curtir o movimento Ai dentro, ai dentro, ai dentro, esse é o piseiro do momento Estica o fone, seu vôlei! Porra, são ciclone, é isso, meus teclados chegando! Esse porró é muito louco, 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 vem comigo, vem dançar, vem, vem chegar pra cá! Esse porró é muito louco, 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 vem, vem chegar pra cá, vem comigo, vem dançar! Vem dançar, vem mexer, vem morena, vem mexer, vem dançar, vem mexer, é carradinho com você! Vem dançar, vem mexer, vem morena, vem mexer, vem dançar, vem mexer, é carradinho com você! Esse porro é muito louco, 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 louco Vem comigo, vem dançar, vem, vem, chega pra cá Esse porro é muito louco, 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 louco Vem comigo, vem dançar, vem, vem, chega pra cá Vem dançar, vem mexer, vem morena, vem mexer Vem dançar, vem mexer, agarradinho com você Vem dançar, vem mexer, vem morena, vem mexer Vem dançar, vem mexer, agarradinho com você E vem dançar, vem curtir, vem morena, vem dançar Vem dançar, vem mexer, agarradinho com você Vem dançar, vem mexer, vem morena, vem mexer Vem dançar, vem curtir, agarradinho com você É o Corroção Ciflone, Cneto Gravações, dá para tudo Chegando em nosso volume 14 Essa menina quer, quer ficar comigo, então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Essa menina quer, quer ficar comigo, então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Um passo pra frente, um passo pra trás, vou te mostrar como se faz Um passo pra frente, um passo pra trás, vou te mostrar como se faz Um passo pra frente, um passo pra trás, vou te mostrar como se faz Um passo pra frente, um passo pra trás, vou te mostrar como se faz Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Ei galera borroseira, esse é o ciclone chegando Vem, vem, essa menina quer Quer ficar comigo, então eu vou, eu vou Atrás do meu amor, essa menina quer Quer ficar comigo, então eu vou, eu vou Atrás do meu amor, um passo pra frente, um passo pra trás Vou te mostrar como se faz, um passo pra frente, um passo pra trás Vou te mostrar como se faz, um passo pra frente, um passo pra trás Vou te mostrar como se faz, um passo pra frente, um passo pra trás Vai, 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 vai Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa nessa menina Encaixa, encaixa nessa menina Encaixa, encaixa nessa menina Nessa menina Oh, Rosão Ciclone Vem dançar comigo! Bote cerveja bem gelada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando eu chego na balada pronto pra arrochar o nó Seja morena, seja lourinho eu vou dançar porró Bote cerveja bem gelada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando eu chego na balada pronto pra arrochar o nó Seja morena, seja lourinho eu vou dançar porró Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Bote cerveja bem gelada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando eu chego na balada pronto pra arrochar o nó Seja morena, seja lourinho eu vou dançar porró Bote cerveja bem gelada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar eu e você Quando eu chego na balada pronto pra arrochar o nó Seja morena, seja lourinho eu vou dançar porró Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Na hora que eu vou curtir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Mas eu quero me divertir, curtir com você Se vai se garantir, na hora vamos ver Agora vamos ver Estica o forro e seu boneiro Fui o forro, encontrei uma pequena menina porroseira Que dançava sem parar Dançar com um, dançar com dois, dançar com três Agora é minha vez, com ela dançar Se você pensa que eu sou igual a ele Que dançava primeiro e vai logo se sentar Tá enganado, você vai dançar porroseiro Você vai dançar comigo até o dia Clarear, vem pra cá Menina porroseira, vem pra cá Interesse aforró, vem pra cá Vende essa comida, garradinha da noite inteira Até o dia, clarear, vem pra cá Menina porroseira, vem pra cá Interesse aforró, vem pra cá Interesse a comida, garradinha da noite inteira Até o dia, clarear Antes dos teclados Porrozão se colere, menino Foi o forro, encontrei uma pequena menina Porroz era que dançava sem parar Dançar com um, dançar com dois, dançar com três Agora é minha vez de comer lá dançar Se você pensa que eu sonho igual a ele Dançar primeiro e vai logo se sentar Tá enganado e outra vez seu porroseiro Você vai dançar comigo até o dia clarear Vem pra cá, menina porroseiro vem pra cá Vem dançar uma porró, vem pra cá Vem dançar comigo agarradinho no chitorio até o dia clarear Vem pra cá, menina porroseiro vem pra cá Vem dançar uma porró, vem pra cá Vem dançar comigo agarradinho no chitorio até o dia clarear Ô minha bichinha, segura o pole, segura o pole Isso é sicone Vem, vem, vem Vem pra cá, ô menina porroseira, vem pra cá Vem dançar a porró, vem pra cá Vem dançar a cumbia, agarradinha, na chitera, tem um dia clarear Vem pra cá, menina porroseira, vem pra cá Vem dançar a porró, vem pra cá Vem dançar a cumbia, agarradinha, na chitera, tem um dia clarear Vem pra cá, menina porroseira, vem pra cá Vem dançar a porró, vem pra cá Vem dançar a cumbia, agarradinha, na chitera, tem um dia clarear Vem, vem É pra dançar, é pra chamar gavinho do piseiro, bem gostoso do que eu vou te ensinar É pra dançar, é pra chamar gavinho do piseiro, bem gostoso do que eu vou te ensinar Bate coxa com coxa, garradinho nos cheiros, bote a mão na barriguinha, enroscando no piseiro Bote a mão no joelhinho, enroscando nos cheiros, bote a mão na barriguinha Enroscando nos cheiros, enrosca, enrosca nela, enrosca, enrosca nela, enrosca Enroscando nela, bota a mão na barriguinha, no pescoço dela, enrosca, enrosca nela, enrosca Enroscando nela, enrosca, enroscando nela, bota a mão na barriguinha, no pescoço dela É pra dançar, é pra chamar gavinho do piseiro, bem gostoso do que eu vou te ensinar É pra dançar, é pra chamar gavinho do piseiro, bem gostoso do que eu vou te ensinar Bate coxa com coxa, garradinho no pescoço, bote a mão na barriguinha, enroscando no piseiro Bote a mão no joelhinho, enroscando nos cheiros, bote a mão na barriguinha Enroscando nos cheiros, enrosca, enrosca, enrosca nela, enrosca, enrosca, enrosca nela, bota a mão na barriguinha, no pescoço dela Enroscando nos cheiros, bote a mão na barriguinha, enroscando nos cheiros, bote a mão na barriguinha, no pescoço dela A filamina não tem cara de trouxa, a filamina não se apenha com ninguém A filamina pode apelir pra lascar, a filamina pode apelir pra dourar A filamina não tem cara de trouxa, a filamina pode apelir pra lascar, a filamina pode apelir pra dourar Se tem porró, ela tá dentro deixar dentro. Filomena, 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 Filomena O corpo da grande e a cintura pequena Filomena, Filomena, Filomena O corpo da grande e a cintura pequena Filomena, Filomena Filomena, filomena, da bunda grande e a cintura pequena Estica o fome, seu moleque A filomena não tem cara de trouxa, a filomena não se apanha com ninguém A filomena é pra dar vida pra lascar, a filomena é pra dar vida pra dora A filomena não tem cara de trouxa, a filomena não se apanha com ninguém A filomena é pra dar vida pra lascar, a filomena é pra dar vida pra dora Se tem forró é nada dentro, deixa dentro, deixa dentro Filomena, 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 Filomena Da bunda grande e a cintura pequena Filomena, 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 Filomena Da bunda grande e a cintura pequena Filomena, 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 Filomena Da bunda grande e a cintura pequena Filomena, 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 Filomena Da bunda grande e a cintura pequena Filomena, Filomena, Filomena Filomeno, 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 Da Buda Grande a cintura pequena Filomeno, 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 da bunda grande a cintura pequena Filomeno, 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 da bunda grande a cintura pequena É o Pão Rosão Ciclone, Estigo Fole Eta, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eta, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eta, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eta, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais O povo tá dançando, o borro tá esquentando, a galera tá na paz, sei que tá bom demais Eu não vou ficar barato O povo tá dançando, o borro tá esquentando, a galera tá na paz, sei que tá bom demais Mas eu vou cantar esse refrão assim Vai, vai Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Isso é forró, sincone ao vivo Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais O povo tá dançando, o borro tá esquentando, a galera tá na paz, isso aqui tá bom demais Eu não vou ficar parado O povo tá dançando, o borro tá esquentando, a galera tá na paz, isso aqui tá bom demais Mas eu vou cantar esse refrão assim Vai, vai Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Eita, festa porreta, nesta caceta eu quero é dança mais Estica o fone, seu boneiro Foi o borro, encontrei uma pequena menina borrozeira que dançava sem parar Dança com um, dança com dois, dança com três, agora é minha vez e com ela a dançar Se você pensa que eu sou igual a ele, que dança primeiro e vai logo se sentar Tá enganado, você foi seu borrozeiro, você vai dançar comigo até o dia clarear, vem pra cá Menina borrozeira, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Vem dançar comigo, garradinha, na chuteira deu de clarear, vem pra cá Menina borrozeira, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Vem dançar comigo, garradinha, na chuteira deu de clarear Antes dos teclados Porrozão se colhe, menino Foi o borro, encontrei uma pequena menina borrozeira que dançava sem parar Dança com um, dança com dois, dança com três, agora é minha vez e com ela a dançar Se você pensa que eu sou igual a ele, que dança primeiro e vai logo se sentar Tá enganado, eu também sou borrozeira, você vai dançar comigo até o dia clarear, vem pra cá Menina borrozeira, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Vem dançar comigo, garradinha, na chuteira deu de clarear, vem pra cá Menina borrozeira, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Oh, minha beijinha, segura o pole, segura o pole Isso é segure Menina borrozeira, vem pra cá Oh, menina borrozeira, vem pra cá Deita, festa porró, vem pra cá Vem dançar comigo, agarradinho na chitera, tem um dia clarear, vem pra cá Menina porroseira, vem pra cá Vem dançar, porró, vem pra cá Vem dançar comigo, agarradinho na chitera, tem um dia clarear, vem pra cá Menina porroseira, vem pra cá Vem dançar, porró, vem pra cá Vem dançar comigo, agarradinho na chitera, tem um dia clarear Vem, vem! Música Um alô especial ao meu amigo Celso Espousa Um alô especial ao nosso amigo Maurício e Mauro Do povoado Canastra, em município de União Um alô especial ao meu amigo Nenê Acessório Do Mercado da Formosa, em Timão, Maranhão Um alô especial ao meu amigo Maurício Produções Da Rádio Nordeste FM, em Brasília Um abraço do Bom Razão Ciclone